Olá professor, hoje nós vamos falar sobre o iPhone, mais especificamente sobre como a gente faz para gerenciar o nosso armazenamento no iPhone. O iPhone é um telefone que tem vários modelos em relação ao armazenamento, temos iPhones com 16 GB, com 32, com 64. Mesmo os iPhones com maior volume de armazenamento sofrem com o tamanho dos aplicativos hoje. Há uma tendência de que cada vez mais os aplicativos ocupem mais espaço, e isso acaba fazendo com que mesmo que você tenha um grande volume de espaço, sempre falte espaço para você colocar os seus aplicativos. Lembrando que o iPhone, diferente de outros modelos de telefone, como o Galaxy da Samsung, ele não possui uma entrada para cartão de memória externo. Ou seja, a gente só consegue efetivamente usar com a memória que vem junto do telefone. Então, uma das dicas que a gente pode usar para gerenciar essa memória é a gente vir aqui nos nossos ajustes. Dentro dos ajustes aqui, a gente vem no geral e a gente vem aqui em armazenamento e iCloud. O que seria isso? A gente vai saber exatamente quanto que eu tenho livre no meu telefone e o que está ocupando espaço nele. Então, eu tenho ali o meu telefone, o meu iPhone é um iPhone de 16GB, eu tenho usado 8.3GB e disponível 3GB. Se eu clicar aqui em gerenciar o armazenamento, ele vai mostrar para mim todos os aplicativos do meu telefone e o que eles estão consumindo, não de memória, mas sim de espaço no meu telefone. Então, nós temos aqui 1.6GB de fotos e vídeos, efetivamente. E eu tenho aqui aplicativos como o Facebook, por exemplo, ocupando 684GB. O aplicativo do Facebook, ele não é desse tamanho. À medida que eu vou usando o aplicativo do Facebook no meu telefone, ele vai incorporando algumas informações que depois ele não apaga e essas informações acabam ocupando espaço no meu telefone. Então, uma estratégia, claro, isso eu usei o Facebook aqui, mas isso acontece com o Dropbox, com o Instagram, com o Snapchat, com vários aplicativos. Então, uma estratégia interessante aqui seria eu fazer o quê? Periodicamente eu posso pegar e apagar o meu aplicativo. Vou apagar o aplicativo do Facebook. Na verdade, eu estou simplesmente apagando esse aplicativo do meu telefone. Ele vai liberar esse espaço para mim. Daqui a pouco o meu telefone vai colocar esse espaço ali novamente. E o que eu posso fazer? Eu posso pegar e instalar novamente o aplicativo do Facebook. Lembrando, eu apaguei o aplicativo do meu celular. Eu não apaguei a minha conta do Facebook. Então, eu posso vir aqui, procurar o Facebook, reinstalar ele. Então, eu vou reinstalar ele aqui. Então, ele terminou, ele instalou o aplicativo novamente no meu celular. Se eu voltar aqui novamente, em ajustes. Em geral. E armazenamento, eu vou ver que o meu telefone agora está com 3.5 giga livre. Se eu clicar aqui em gerar armazenamento novamente, eu vou ver aqui que o Facebook, na verdade, daqueles 600 giga quase que ele tinha, ele ocupa, na verdade, somente 126. Toda aquela quantidade de informações ali são informações que ele vai, que ele acaba utilizando e ele acaba não apagando. Então, com isso, a gente acaba liberando aí pelo menos uns 500 giga de espaço para o nosso telefone. 500 giga é muita coisa. Então, é no mínimo aí quase 5% da capacidade do meu telefone. E isso significa que a gente, isso que a gente fez com o Facebook, a gente pode fazer com outros aplicativos que, eventualmente, acabem ocupando espaço.